Por enquanto, em nome de Jesus, louvado seja Deus, amém, aleluia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, amém, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém, feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos falar mais um pouquinho com o nosso pai e agradecer a ele por essa oportunidade que nos deu, de estarmos aqui na casa do Senhor, vivos, para ouvir a palavra dele, amém, feche os seus olhos, ore, fale com o Senhor, abra o teu coração para ele nessa noite, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor nessa hora eu quero te agradecer por esse momento de estarmos aqui, onde nós já entregamos louvores ao Senhor, onde nós já falamos, Pai amado, que queremos em todo o tempo nos firmar cada vez mais na tua presença, diante do teu altar, ouvindo teus conselhos, ouvindo a tua palavra, Senhor que nada venha nos atrapalhar de verdadeiramente cada dia mais nos aproximar do Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo que está sempre conosco, abençoa cada um nessa hora, aumenta a fé do teu povo, que o povo possa ter cada dia mais o desejo de estar na tua casa, o desejo de estar na tua santa presença, que nada venha, Senhor, atrapalhar a nossa intimidade com teu Espírito Santo, mas que nós venhamos cada dia mais nos prostar diante do Senhor, reconhecer, Pai, que sem ti nós não somos nada, reconhecer que tu és grande, é soberano e o poder está contigo, o controle de nossas vidas está nas tuas mãos e nós queremos nessa hora pedir ao Senhor, Pai, ajuda cada um de nós, segura na nossa mão, não nos deixe, nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes de ti e que nessa hora nós venhamos cada dia mais, Senhor, reconhecer que o melhor para nós é estar na tua casa, o melhor para nós é estarmos na tua presença, o melhor para nós é ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é o conselho para as nossas vidas, para que nós venhamos continuar firmados em ti, na rocha verdadeira e em obediência a tua santa palavra, que nessa noite o Senhor permaneça conosco neste lugar, és o nosso convidado de honra e nós queremos te receber com honra, com alegria no nosso coração, esse é o nosso desejo nesta noite, Pai, fica conosco Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado, é o que nós te pedimos nesta noite e nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, pode se sentar, aleluia. assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, será que isso tem acontecido nas nossas vidas? Será que nós podemos mesmo dizer verdadeiramente, eu tive um encontro com Jesus, as coisas velhas já passaram, quando Ele fala de coisas velhas, Ele não está falando de sofrimento, de dores, não, que as vezes as pessoas confundem e acham, não, entreguei minha vida para Jesus, agora minha vida vai ser um mar de rosas, e não é assim, Ele está falando do velho homem, está falando da velha criatura, de quando eu e você, como nós éramos, antes de nós termos um encontro com Jesus, Ele está falando aqui de identidade, ou seja, duas, a do velho homem e do novo homem, e muitas vezes, nós até começamos assim, com aquele desejo de mudança, porque quando nós temos um encontro com Jesus, não adianta, tem que acontecer uma mudança e a mudança tem que ser radical, não é aquela mudança assim, meia boca, como diz o pastor, sabe, mudei em algumas coisas, em outras eu não quero mudar, não, a transformação na nossa vida, tem que ser assim como foi na vida do nosso irmão Paulo, tem que verdadeiramente mudarmos, mas mudar de verdade, então muitas vezes, o meu velho eu ainda não foi enterrado, ah, mas eu até já me batizei daí, quantos eu conheço que batizou, mas infelizmente o velho homem não ficou, parece que voltou junto, quando pegou, que mergulhou, que levantou, voltou junto, e não é isso, Paulo está dizendo que nós precisamos, se você voltar, um pouquinho só, nós lemos de 17, vamos ler a partir do 15, versículo 15, ele diz assim ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a partir do momento que eu tive o encontro com Jesus, eu entreguei minha vida para ele, me batizei, que é o primeiro, acho que é o primeiro passo depois de alguém que realmente entregou a vida para Jesus, é se batizar, eu quero realmente ter uma vida e viver para ele, eu não posso mais viver para mim, porque se eu for viver para mim, você para si, você vai viver as suas vontades, a tua natureza humana, ela vai estar sempre ali, sabe, você querendo viver as mesmas coisas de antes, e nós não podemos, então ele continua dizendo, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Jesus veio, pegou na mão do homem, pegou e juntou com a mão de Deus, nos reconciliou, então nós precisamos agora verdadeiramente ter uma vida diferente, assim como o Paulo, Paulo ele é um exemplo para nós, porque esse homem verdadeiramente ele enterrou o velho homem, e será que aí você podemos dizer, qual tem sido mais as nossas vidas, porque atitudes de velho homem, em Mateus 6, se você ler a partir do versículo 31, diz assim ó, então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negará, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, e todos os discípulos disseram a mesma coisa, olha só, Pedro aqui, coisa da velha criatura, a gente vê que só pela frase, você vê que Pedro se encheu de orgulho, não, todos podem se escandalizar, mas eu, eu não senhor, eu estou contigo, sabe, coisa da velha criatura, o orgulho, meu eu, você consegue se exaltar e consegue diminuir os outros, foi o que Pedro fez aqui, não, ainda que todos possam se escandalizar, mas eu não senhor, nem que necessário for, eu morro por ti, eu morro com o senhor, mas eu não vou fazer isso, Jesus imediatamente já desmascara ele, dizendo que não, porque Jesus sabe de tudo, Jesus sabe de todas as coisas, e ele viu que verdadeiramente aqui, Pedro não faria isso, Jesus já sabia, Jesus vai falar para ele, não, 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 essa mesma noite, antes que o galo cante, né, tu vai me negar três vezes, olha só, velho eu, desse homem chamado Pedro, que uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, mas ele estava ali tentando, mas velho homem, ou seja, falsidade, Pedro não estava sendo verdadeiro, nem com ele mesmo, quanto mais com Jesus, coisas da velha criatura, o meu eu, a falsidade, eu não me importo com ninguém, eu posso enganar o meu próximo, eu não estou nem aí para ninguém, velha criatura não se preocupa, Jesus vai desmascarar, porque sabe que a pessoa que ainda está na carne, ela pode realizar tudo aquilo que vai agradar a sua carne, a mentira, como a mentira? A mentira tem que ser coisa, irmãos, imediatamente do velho homem, não pode mais fazer parte do novo homem, o novo homem, aquele que sabe, teve um encontro com Jesus, ele não pode mais na sua boca proferir palavras que não são verdadeiras, nós precisamos entender isso, então quer dizer, são coisas características do velho homem, o Saulo, que até então assolava a igreja, que entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, lançava-lhe prisão, participava de morte, como ele participou da morte de Estevão, estava ali presente, viu tudo, mas para ele era o correto, velho homem, não está nem aí para nada, não gosta das pessoas, anula as pessoas, mata as pessoas, porque não concordam com o seu pensar, com o seu jeito de agir, e não isso são coisas do velho homem, isso não pode mais fazer parte da nossa vida, e você pode dizer, mas eu não faço isso, eu não lanço ninguém em prisão, eu não anulo ninguém, anulamos, quando nós, muitas vezes, fazemos coisas que vai prejudicar o próximo, sabe, quando eu não me importo com o próximo, quando eu não estou nem aí, é o meu eu que importa, o velho homem, ele tem que verdadeiramente morrer, ou eu morro mesmo, né, me crucifico ali com Jesus, ou então não adianta nada, eu preciso ressuscitar uma nova criatura, quando eu levanto ali, daquelas águas onde fui, né, emergida ali, me emergeram ali naquelas águas, eu preciso me levantar uma nova criatura, eu não posso mais querer continuar com as atitudes do velho homem, então nós precisamos lutar, porque verdadeiramente não vai ser fácil para cada um de nós, louvado seja Deus, então precisamos, ó, em Atos 8, no versículo 3 diz, ó, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, ou seja, nós precisamos cada dia mais, realmente nos despida o velho homem, e nos vestir do novo homem, mas o novo homem, ou nova mulher, vale para os dois, como é que nós temos agido nessa terra, como é que você pode dizer, não, verdadeiramente a minha identidade agora, é de novo homem, eu não tenho mais as práticas do velho homem, ou seja, tudo que eu fazia, é, tudo que eu praticava, que eu sei que Jesus não faria, hoje eu me comparo com Jesus, eu olho para Ele, e eu começo a ver, Jesus não faria isso, eu também não vou fazer, Jesus não pensaria dessa forma, eu também não vou pensar, Jesus não falaria assim, eu também não vou falar, Jesus não entraria naquele lugar, eu também não vou entrar, é assim que nós precisamos viver agora, será que nós podemos dizer que verdadeiramente nós temos crido no Senhor dessa forma, será que nós temos entregado a nossa vida para o Senhor, será que você pode dizer não, apesar de eu não ter andado com Jesus, eu não ter visto Ele fisicamente, mas eu creio nessa palavra, porque eu sei que a palavra é Jesus, e se ela é, quando ela é lançada sobre a minha vida, meu coração tem que ser uma terra fértil, onde essa palavra vai ser lançada, e essa semente ela vai germinar, ela vai nascer, e ela precisa dar frutos, o que nós temos vivido? Qual tem sido, você olha para você hoje, o que eu vou olhar para mim? as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que te conheceram antes e agora ou depois, de você dizer que se encontrou com Jesus, elas podem dizer que vem você, um exemplo de pessoa que serve ao Senhor, um exemplo de pessoa que diz assim, não, esse aí representa Cristo, será que por onde nós andamos, nós representamos o Senhor Jesus? Ou será que muitas vezes nós envergonhamos Jesus, Ele olha para nós e vê que nós não mudamos, não houve mudança, não houve transformação, aquela transformação radical dizendo, não, eu sou uma nova criatura, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, a partir de agora eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que pensar, é novo pensar, é novo agir, é novo modo de falar, de andar, o cristão na terra, a nova criatura tem que ser reconhecida por isso, anda diferente, fala diferente, velho homem, Pedro aqui se declara Jesus, eu estou contigo até, se for para morrer eu morro com o Senhor, mas daqui a pouco, tu é um deles, eu não, tu andava com ele, tu parece, tu fala igual, eu não, eu nem conheço, não sou eu, será que nós não estamos assim, irmãos, hoje em dia? Não, pastora, por onde eu ando, eu não nego Jesus, muitas vezes não precisa negar com a boca, assim como Pedro negou, é as nossas atitudes, irmãos, que vão mostrar, se verdadeiramente Cristo vive em mim, se verdadeiramente eu estou com o Senhor, Ele está na minha vida, eu preciso, eu aceitei Ele como meu Salvador, agora eu preciso nas minhas atitudes demonstrar como que Ele tem agido sobre a minha vida, como será que por onde nós andamos, quando falamos com alguém, em situações que às vezes acontecem na nossa vida, qual tem sido a nossa reação, de velha ou de nova criatura? Como será? Será que você, onde você chega, você consegue levar a paz? Será que a paz tem que ser um símbolo das nossas vidas, irmãos? É na nossa casa, casa que tem paz, é muito bom, você fica tranquilo, você sabe, não tem nem vontade de sair, certa vez uma pessoa pessoa ficar na minha casa? E disse isso, quando voltou para a casa dela, que se pudesse, teria ficado na minha casa, porque sentia a paz, sabia que era bom ficar ali, isso é muito bom, não é para nós, isso é bom porque você vê que Deus tem agido na sua vida, essa pessoa já partiu, não está mais conosco, mas foi para o Senhor, então nós precisamos começar a entender, eu preciso de mudança, de transformação, ou acontece uma transformação na minha vida, então não adianta nada, situações que acontecem, às vezes eu estou cansada de falar, aquele domínio próprio de você conseguir resolver, de você não pôr mais lenha na fogueira, nas coisas, mas se você jogar uma água para que apazigue tudo e tudo, e ali comece a haver uma conversa, um diálogo e as coisas começarem a acontecer, nós precisamos disso, lá em Atos 3,19, diz assim ó, arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, quando nós nos convertemos ao princípio do Evangelho, então acontece essa mudança na nossa vida, acontece uma mudança radical, ou seja, transformação, verdadeiramente tudo vai se fazer novo, e eu e você precisamos disso, lá em 2 Pedro 3,18, ele diz assim ó, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a graça, o que que acontece? Eu vou experimentar o mundo de Deus, e com o conhecimento eu vou entender o mundo de Deus, qual é o propósito de Deus na minha e na tua vida, o propósito de Deus é que cada dia mais eu e você, venhamos representar Ele aqui na terra, Deus não nos escolheu irmãos e não nos chamou, para nós continuar nossa vidinha de sempre, não, põe uma coisa na sua cabeça, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, assim como Ele chamou Paulo, foi para que verdadeiramente acontecesse na nossa vida uma transformação radical, e a partir dessa transformação, nós venhamos fazer o que? falar do Senhor, falar da palavra de Deus, pregação de Paulo era o testemunho de vida dele, sabe, das coisas que tinham acontecido com ele, até ele chegar naquele dia, quando vai indo lá para Damasco, pega um monte de cartas e vai com aquela fúria, com aquele desejo de prender mais cristão, de lançar outros na prisão, de apedrejar outros, permitir que fossem apedrejados, assim como aconteceu com Estevão, é isso que Paulo saiu determinado, só que mal sabia ele, que o Senhor já tinha proposto para ele, assim é na minha e na tua vida, talvez nós andamos aí de uma forma, antes de conhecer Jesus, que nós não imaginávamos, mas o Senhor olhou para cada um de nós e disse, esse também, eu vou pegar para mim, e nos alcançou, só que agora Jesus nos alcançou, e o que está acontecendo? O que acontece é que muitos vêm para Jesus e acham que é só isso, me batizei, aceitei Jesus, vou sentar, vou ouvir, está bom demais, volto para minha casa e não é isso que Jesus quer, ah pastora, mas eu não sei nada, ninguém sabe, eu também não sei, mas eu me coloco à disposição do Senhor, eu digo Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe da minha capacidade, olhando para mim eu acho mínima, mas eu sei que o Senhor tem poder para me capacitar, para me dar entendimento, para me dar sabedoria, para me usar no meio da minha família, no meio da minha parentela, no meu vizinho, por onde quer que eu vá, eu sei de uma coisa, onde o Senhor me envia, pode ter certeza, que lá o nome dEle é glorificado, porque onde eu chego, eu chego com ousadia, porque eu sei que essa ousadia não é minha, é do Senhor, mas Ele quando me escolheu, sabia que podia contar comigo, porque jamais eu vou abandonar o Senhor, porque agora eu sei, antes sim, velha criatura, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu não tinha coragem para nada, nada, sabe o que é nada, o que aconteceu com esse microfone, eu entrava nos lugares, aleluia, e eu saia calada, entrava nas reuniões de mulheres, não falava nada, se mandasse eu falar alguma coisa, eu ficava com um pimentão vermelho, de vergonha, hoje você pode até ver que eu ainda fico vermelha, mas pode ter certeza que agora não é mais de vergonha não, pode ter certeza disso, só que eu fui dando lugar, o Senhor foi vivendo dentro de mim, que eu tinha desejo, primeira coisa, quando eu cheguei na igreja, não que eu nunca pedi, mas eu gosto, sempre gostei de louvar, eu amo louvor, adoro, não tenho voz bonita nem nada, mas eu gosto, mas nunca pedi, mas eu sempre, sabe, eu olhava assim, aquela coisa e falava, poxa vida, se eu tivesse chance, eu gostaria, e Deus viu isso no meu coração, aí o pastor da igreja viu o que? Não que eu tinha voz bonita, mas que eu não faltava um culto, nunca perdi culto, então ele falava, eu posso contar com essa baixinha aí, não perde culto? Olha só, e eu ainda estava no meu início, até que me chamou, chamou eu, chamou meu esposo, porque nós não perdíamos, então ele já sabia que podia contar conosco, nossas cadeiras nunca ficou vazia, estava ali, independente do dia, da situação, o que acontecia, já foi falado aqui, mas gosto de falar, morreu meu sogro, vamos lá, na hora que foi, depois do culto, enterramos, voltamos para o culto, por que que eu vou faltar? Ah, vou ficar um mês em casa, que o pai dele morreu, não, perdi minha irmã, domingo, do nosso jantar de Natal aqui, tudo preparado, minha irmã morre no sábado, fomos para lá, o corpo dela chegou mais ou menos umas quatro e meia, olhei, viemos para casa, tomamos banho, nos trocamos, viemos para cá, ministrei o louvor, com alegria no meu coração, participei do jantar com os irmãos, terminou, voltei para casa, troquei de roupa, fui para o velório, fiquei a noite toda lá, de manhã enterramos minha irmã, na segunda já estava aqui no círculo de oração, na quarta já estou no culto, não tem porquê eu ficar prostada, se eu creio num Deus poderoso, e se eu creio que foi Ele que levou minha irmã, passa um tempo, perco meu sobrinho, que para mim era como um filho, porque quando ele nasceu eu tinha 14 anos, e eu ajudei a criar os meus sobrinhos, morreu, também foi num dia de semana, fomos lá, fizemos o que tinha que fazer, na quarta nós já estávamos aqui, por que irmãos, ou Jesus conta conosco, ou então não adianta, ou eu creio nesse Deus poderoso, e eu creio que Ele salvou meu sobrinho também, por que que eu ficaria prostada, tem gente que acontece uma coisa, fica um mês sem vir na igreja, ai morreu meu parente, e daí você vai trazer ele de volta? Faz como o Davi, que orou pela criança, a criança lá, não, Deus falou, não, vai morrer e morreu mesmo, e ele se lava, se unge, vai para a casa de Deus, adorar a Deus, o cristão, a nova criatura é isso, ou eu enxergo Jesus na minha vida e vejo que verdadeiramente agora, Ele me escolheu e te escolheu para que o nome dEle venha a ser glorificado, eu gosto muito de falar de coisas que eu vivi, porque falar de experiências dos outros é fácil, eu quero falar das minhas, porque eu quero ter experiência com Deus, você precisa ter experiências com Deus, então quando eu conheço Deus, quando eu me entrego verdadeiramente ao Senhor, eu vou entender que teve uma mudança na minha vida, que é com experiências com Deus no dia a dia, que você vai cada dia mais aumentando a tua fé, a nova criatura vai viver assim, aí eu me prosto diante do Senhor, estou a serviço dEle, para viver para Ele, para trabalhar para Ele, para servir a Ele, então eu não tenho mais aquele tempo de antes, velha criatura não tem mais como operar na nossa vida, nós precisamos todos os dias, eu já falei aqui, gosto de falar, às vezes você vai em festas de cristão e o nome de Jesus lá não é glorificado, porque eles querem agradar as pessoas que vieram, mas se esquece de agradar aquele que permitiu que Ele fizesse aquela festa, isso é em casamento, já participei de casamento, que eu não vi o nome do Senhor ser glorificado, então fizemos nossa parte e vamos embora, aniversário, o nome do Senhor não é glorificado, aqui não me cabe, ah mas vai magoar, eu prefiro magoar alguém, mas eu não quero magoar Jesus, eu não me preocupo mais com esse negócio de magoa passa, raiva passa, porque a pessoa depois ou ela vai entender, ou se ela ainda é velha criatura, ela vai continuar no erro dela, na cegueira espiritual dela, então nova criatura agora tem que ser diferente, ou eu vivo uma vida diferente, então não adianta, cristão que é velha criatura, se cansa de orar, não gosta de orar, a nova criatura não gosta, eu tem dia que quando eu estou aqui com os irmãos, não oro mais, porque acaba a voz, mas se eu pudesse eu oraria até, e eu não estou nem aí, eu amo orar, porque eu sei que quando eu oro, eu não estou falando com qualquer pessoa, não, eu estou falando com o meu pai que me criou, e eu amo falar com Deus, porque eu fico, Senhor, como que eu gostaria de falar mais, só que não tenho garganta para isso, não aguento, mas vamos orar, não gosta de ler a Bíblia, quem não gosta de ler a Bíblia, então não gosta de Jesus, Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, eu preciso gostar dele, e muitas vezes nós nos enganamos, então isso são atitudes ainda, características de velha criatura, nova criatura, ela ama ir à casa de Deus, nós precisamos amar ir à casa de Deus, como diz que Davi amava, Davi amava ir à casa de Deus, por isso que eles alegrem-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe, eu não quero vir à casa de Deus, até falei lá no Itaí outro dia, no ciclo de oração, irmãs, não venha com aquele peso, ai vou de novo, não faça isso, porque se vocês vierem assim, não serve de nada para Jesus, você pode até entrar aqui, louvar, fazer um monte de coisa, não serve para o Senhor, para Jesus só serve que eu venho com alegria, sabe, com aquele desejo no meu coração de chegar aqui e me entregar ao Senhor, a vida de Paulo é um exemplo para mim e para você, por isso, onde você estiver, sabe, fale de Jesus, fale da palavra, fale das suas experiências, Deus prepara lugar, sabe, eu vejo a vida do pastor, o tempo que ele está na prefeitura, o tempo que ele tem trabalhado lá, das pessoas que já passaram com ele, e esses dias falando, cada um teve o seu tempo e ouviu, quer dizer que se não se converteu, aqueles que não quiseram, Deus já vai tirando e vai chegando outros, e ele está ali, para que Deus depois não cobre de nós, sabe, eu gosto de lembrar quando eu voltei a estudar, já estava na igreja e tudo, e tive interesse de voltar para terminar o ensino médio, eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou falar, porque é experiência minha, eu vivi isso, então se é verdade, tem que ser falada, é igual a palavra de Deus, já passou? passou, mas ela se renova a cada manhã, cada vez que ela vai é contada, você e eu absorvemos aquilo, e queremos transformação na nossa vida, mesmo assim, é as nossas experiências, e uma determinada vez, estavam na sala de aula, eu já contei, mas vou repetir, até eu morrer você vai ouvir eu falar muitas vezes, e o professor vem e pergunta, né, qual é a diferença, ele falou para mim, porque tinha eu, outra menina, já contei uma vez aqui, que o dia de educação artística perguntou quem era evangélica, ela não quis levantar, aí eu, dei-lhe um cutucão, ela se levantou, mas, amém, não é isso que eu quero dizer hoje, eu quero dizer do dia de educação artística, que ele perguntou para mim, mandaram a gente fazer uns desenhos, perguntou qual era a nossa diferença, dos católicos para os evangélicos, eu disse, olha, eu vejo que a única diferença é que eles acreditam em santos, e nós não acreditamos, nós só acreditamos em Jesus, só disse isso, um abençoado lá no fundo, ah, mas eu estou cansado de ver os evangélicos aí, que vivem na igreja, e a Bíblia embaixo do braço, e bebe, mas eu falei, aí eu olhei para ele, né, digamos que ainda não estava com aquele domínio próprio, eu disse assim para ele, eu falei, eu não quero saber da sua opinião, eu estou respondendo o que o professor me perguntou, o professor me perguntou qual é a diferença, e eu disse, a diferença que eu vejo entre nós é essa, nós só acreditamos em Jesus, e não acreditamos em santos, e vocês acreditam, eu falei para ele, eu não te ofendi, não ofendi ninguém, o professor foi na minha defesa, e disse verdadeiramente, ela está certa, foi isso que eu perguntei, mas ele, aí acabou que eu falei para ele, ó, eu não estou falando com você, eu estou falando com o professor, se você não concorda comigo, é um problema seu, eu falei, outra coisa, não quer dizer que uma pessoa está na igreja, e realmente muda, eu falei para ele, o evangélico, aí eu não aguentei, eu falei, meu filho, o evangélico, ele pode roubar, matar, beber, se prostituir, ele pode fazer o que ele quiser, porque é uma decisão dele, mas a partir do momento que a pessoa entrega mesmo a vida para Jesus, eu falei para ele, a pessoa muda, eu falei assim, eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de crença, no que nós cremos e no que vocês creem, ele ficou calado, não falou mais nada, esse rapaz, para honra e glória do Senhor, acredite ou não, hoje ele é evangélico, se eu tivesse me calado, eu não perguntaria, ele não teria ouvido da minha boca, ele foi ver depois que era isso mesmo, e hoje ele me cumprimenta, a gente tem amizade, né, porque foi só na escola, mas ele me cumprimenta, eu cumprimento também quando passo, e eu, quando eu passo, cumprimento ele, eu lembro, ah, danadinho, olha aí, eu lembro, porque Deus agiu naquela vida, mas talvez se naquele dia o professor perguntasse, e eu falasse, ah, não vou falar não, né, não, eu peguei a pregação do pastor outro dia aqui, eu não quero fazer parte daqueles lá que estavam com o Gideão, não, ainda tinha 10 mil, mas 9 mil e 700, estava no meio, mas não presta para nada, não é isso que eu quero, onde eu andar, irmãos, pode ter certeza, ainda que eu saia de lá com alguma inimizade, eu vou falar do nome de Jesus, porque foi para isso que ele me levantou, foi para isso que ele me escolheu, não é só aqui, aqui é fácil eu pregar para você, você já sabe, você vem buscar só aquele renovo espiritual, mas eu quero ver lá fora.